Brincalhão, que garotão mesmo novo, né, mas dono de um futebol que tá encantando todo mundo aí, todos nós, né. E pra nós, né, brasileiros, né, vamos torcer pra que eles joguem, né, muito aí nessa Copa do Mundo aí pra ajudar nosso time, ajudar nossa seleção. Ele passa a ser a referência em tudo, né, tanto no futebol como fora de campo, o jeito de se vestir, o jeito de usar um corte de cabelo, então é a referência, né. Quando ele mudou o corte também, quando foi pro Barcelona também, aí o pessoal acompanhou, mudou o corte também, junto com ele, então é referência, né. Certas pontinhas na frente. Com certeza ele vai chegar, aí, creio eu aí, até bater de frente aí com Cristiano Ronaldo, com o próprio Messi também, né, em ser o melhor do mundo aí. E aí, pô, é, o orgulho, não só de ter começado, de ter conhecido ele em 2010, ter cortado o cabelo dele, o orgulho é imenso. Essa altura mais ou menos tá, tá boa a altura? Tá. É, é uma imensidão de gente aí cortando o cabelo comigo, muito por causa, creio eu, por causa dessas fotos, por causa desses trabalhos, entendeu. Não me coloca como famoso, mas muito conhecido. Graças a Deus. E um dia, poder também, né, porque não cortar o cabelo dele de novo, né.